Vamos discutir a posição do pronome átono com relação ao infinitivo. Devo colocar o pronome antes, próclis, ou devo colocá-lo depois, ênclis? Vamos ver um contexto? Dinheiro não traz felicidade. E aí vem a dúvida, mas não o ter, mas não tê-lo deixa a gente triste pra caramba. E agora, o que a norma, o padrão da língua, aconselha, o que ela determina? Bem, vamos nos conscientizar a respeito dessa construção. Quando você tem mais não ter, o não chama-se palavra atrativa. Naturalmente, tem o poder de atrair o pronome átono para antes do verbo. E ter é o verbo no infinitivo. E aí vem a dúvida, mas não o ter significa colocar o pronome antes do verbo em respeito ao não? Ou, mas não tê-lo. Colocar o pronome depois do verbo. Bem, a norma padrão da língua aceita as duas construções. Antes do verbo, depois do verbo, sem problema nenhum. E o não, palavra atrativa, fica como modelo no dia de uma prova, numa dúvida qualquer. Pode ser o não, pode ser o nunca, pode ser o jamais, pode ser o ninguém. Desde que você tenha palavra atrativa e verbo no infinitivo, as duas construções são igualmente corretas. Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais. Até a próxima!